Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 18. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério. E quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O indissolúvel compromisso do matrimônio. É uma palavra que até hoje, e eu acho que até Jesus voltar, vai ser difícil para as pessoas aceitarem. E é difícil por quê? Porque em algum momento do relacionamento, uma das partes torna-se infiel. Deixa de dar amor e fidelidade àquele ou àquela que prometeu. Dar amor e fidelidade. O matrimônio é um sacramento desafiador. E ele é indissolúvel porque sendo abençoado por Deus desde a origem. Gente, Deus fez homem e mulher. Quando Deus criou Adão e fez passar os animais na frente de Adão. Adão foi dando nome e tudo mais. Aquela coisa toda lá no capítulo 1, 2 de Gênesis. E Adão não encontrava nenhuma ajudante. Nenhuma companhia que correspondesse. Respondesse. Não tinha. E Deus olhou para Adão. E pela primeira vez na Sagrada Escritura. Deus falou que alguma coisa não era boa. Que até então tudo era bom. Fez o céu e a terra. Fez o mar. Fez as estrelas. Fez os animais. Fez não sei o quê. Era tudo bom. Fez o homem. E viu que era muito bom. Fez a pessoa humana, né? Viu que era muito bom. Fez o homem. Fiz Adão. Primeiro vivente. Ficou muito bom. Mas quando viu que Adão estava sozinho. Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Uma companhia. E fez Adão dormir. Pegou o molde, né? Pegou o da costela de Adão. Isso é linguagem figurativa, né? Para dizer que criou da mesma natureza. Igual. Do lado de Adão. Uma esposa para Adão. Eva. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Por isso o homem deixará o pai e a mãe. Deixou uma lei já para eles. E se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Gente, deixou tudo pronto lá no início. Antes do pecado entrar no mundo. Mas aí foi só o pecado entrar no mundo que tudo se desregulou. Então, quando a gente olha dizendo aqui. E a gente olha para... Quando Jesus fala que não pode se unir uma mulher que era casada, um homem que era casado e agora se casa de novo. O que a gente chama hoje de segunda união. É muito difícil de se entender essas realidades. De se aceitar que a lei de Deus seja assim e ela é assim. É um princípio eterno. Por quê? Porque a gente está diante de uma realidade de pecado. Deus, quando fez essa lei lá no princípio. E Jesus fala isso, respondendo àqueles questionadores. Ele falou, vocês não entendem o poder de Deus. E nem conhecem. No princípio não era assim. E aí Jesus crava, né? O que Deus uniu o homem e não separe. Porque antes de ter tudo quanto é sociedade, tudo Deus quis. Homem e mulher. Só que como nós estamos marcados pelo pecado, a sociedade é marcada pelo pecado. A gente tem esse problema. É por isso que a gente precisa ser de Deus. E quantas pessoas... E aqui eu não quero entrar no mérito das casais de segunda união. Já tivemos outros textos bíblicos que falam dessa mesma passagem bíblica aqui, só que num contexto mais amplo, né? Dentro do Evangelho. E a recomendação, se você está nessa situação de segunda união, é procurar o seu padre, seu sacerdote. Sacerdote para receber dele mais orientações. É muito importante que você faça isso. Até para que você entenda o seu caminho com Deus. Deus não está rejeitando você e nem ninguém. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas é preciso que em situações como essa, em que nosso coração fique em conflito, é necessário que você procure um padre para conversar. Um bom padre. Ah, mas eu já procurei um padre, eu não quis, eu não teve tempo. Procure outro então. Não fique com esse engasgado na sua garganta, com esses problemas. Procure seu bispo. Vá na mitra, vá na catedral. Eu queria tanto falar com o bispo. Sobre o quê? Eu queria falar sobre o meu casamento com o bispo. Ele é o pastor ali. E ali você vai ter a orientação da igreja para te ajudar. Mas para evitar que mais e mais situações como essa aconteçam, nós precisamos de Deus na nossa vida. Deus no nosso casamento. Deus no seu casamento. Talvez você esteja com o casamento em crise. Você não pode. Ninguém pode. Ninguém consegue viver um matrimônio sem Deus, gente. Sem Deus. Não dá. Se você foi lá na igreja pedir a bênção de Deus, Ah, mas eu não sou casado na igreja, então. Aí tem outra situação. Outra situação. Mas que você precisa, para estar dentro da graça de Deus, como um bom batizado. Olha, eu não sou batizado. Bom, aí é outra situação. Você precisa dessa evangelização básica, prévia. E que bom que você está aqui, para poder estar e levar a sua vida, o seu casamento, a sua família toda, para a bênção de Deus. Que maravilha que vai ser isso. Então, quem não está nessa realidade de matrimônio, mas vive amigado, vamos dizer assim, é um casado só no civil, não casou na igreja, não teve essa bênção. Talvez você nem seja batizado, ou você é, e o seu marido não é, ou a sua esposa não é batizado, batizada. Você tem a oportunidade de procurar o padre, fazer uma catequese, ele ou ela, quem precisa fazer, se preparar, entender melhor o que é o sacramento do matrimônio, e assumir essa bênção para a sua vida. Oh, que maravilha que vai ser isso. Não perca tempo. Por quê? Para que vocês não estejam numa situação de ofensa a Deus. talvez você nem soubesse disso, não tivesse consciência. E essa palavra está revelando para você, por quê? Porque é salvação para a sua vida. Não é para acusar nem você, nem ninguém. Mas é uma advertência. Por quê? Porque existe uma lei de Deus. E você só vai poder ser exigido nessa lei que você, de fato, conhecer, né? Caso contrário, você vai ser exigido imparcialmente daquilo que você conhece. Mas talvez você seja batizado, seu esposo seja batizado, não tem impedimento nenhum de casar na igreja, mas por ideias que foram entrando do paganismo, você não quis casar. Não fez questão. Ou por outras ideias, até pagãs, dizer, ah, não, você não queria tanto fazer. Meu sonho é casar assim, fazer festa. Gente, tudo bem, eu concordo, é um momento maravilhoso, mas a festa maior é a festa da salvação em nossas vidas. E viver dentro da graça de Deus é a salvação. Viver longe do pecado dentro da graça de Deus é a salvação. Mais do que isso, existem graças especiais derramadas sobre os casais. que tem o sacramento do matrimônio e viver isso é maravilhoso. Experimentar isso na nossa família é maravilhoso, não tem preço. Então, não perca tempo se você está nessa situação. Se você conhece alguém que está nessa situação e essa pessoa quer, deseja, oriente essa pessoa. talvez você conheça alguém numa situação assim e a pessoa não quer e a pessoa está convicta de que, não, eu quero ser feliz, eu era infeliz, eu não sou obrigado a viver com uma pessoa assim, 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 assado e há situações e situações delicadíssimas e é por isso que você vai orientar essa pessoa a procurar um sacerdote. Mas se ela não quiser de jeito nenhum, não, não vou procurar padre nenhum, não vou mudar, ninguém vai me convencer e fizer aquela coisa, reze. Reze por esse casal, por essa pessoa, por esse amigo, por essa amiga, por esse parente, reze para que Deus transforme a vida dele, para que a graça de Deus, o Espírito Santo convença o coração de viver na transparência e na presença de Deus. Eu e você não podemos julgar ninguém que não esteja vivendo dentro dessa regra aqui. Não por passar a mão na cabeça, não, viu gente? Não, a regra é clara, o que Deus está falando aqui é muito claro, mas nós não conhecemos a história, a vida, o caminho para a pessoa ter chegado na situação onde chegou. Tem gente que está numa situação tão complicada, tão enrolada, que humanamente a gente olha assim, não tem conserto isso aqui. Não tem remédio para a situação de vida matrimonial que essa pessoa se envolveu. Tem gente com mais de uma família. Mas Deus conhece os corações e quer salvar. Qual vai ser o caminho para essa pessoa? Não sei. Mas o que eu posso fazer, e você também, é rezar para que Deus mostre a salvação e essa pessoa volte à amizade com Deus. Corrija o máximo possível da sua vida que precise corrigir. Porque nenhuma dessas realidades aqui, gente, em geral, deixa para trás coisa boa. Uma divisão, uma segunda união, sempre costuma deixar para trás muitas feridas em, no mínimo, uma pessoa. Aquela pessoa com a qual se tinha um relacionamento. Agora, se tinham filhos, se haviam netos, outras pessoas envolvidas, é mais gente ferida. E essas feridas causadas pelos nossos pecados, pela nossa falta de fidelidade, pela nossa falta de união, de unidade com Deus, pela falta de amor. Então, nada disso é simples, nada disso é fácil, mas Deus que é o nosso salvador, ele sempre tem uma solução para aquilo que para nós é difícil e até impossível. É impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Isso é a nossa alegria. Então, essa mensagem é para você agora que vive uma situação dessa de segunda união, está em adultério. Talvez você não esteja em segunda união, mas passou por aqui, está ouvindo, e você está em adultério mesmo. Você tem duas famílias, você está cometendo esse erro terrível. hora de mudar, dá tempo de mudar, não complica mais sua vida, não, não complica a vida das outras pessoas, não, mas viva na graça, na presença, na alegria de Deus de ser um homem livre, de uma mulher livre, porque não está amarrada ao pecado. Vamos anotar a nossa diária? Princípio eterno, versículo 18, o único versículo, gente, três dias seguidos com um versículo só, e quanta graça, quanta maravilha na nossa vida. Anota no seu diário qual é a mensagem de Deus para você. Aqui é o princípio eterno, viu? Versículo 18. Anota qual é a mensagem de Deus para você e como põe em prática isso na sua vida. Se é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos! Fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus segundo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib aqui no canal. Você encontra aqui na descrição desse vídeo o passo a passo para você e outras informações importantes também. E eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos para te ajudar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Música 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 Amém.